É um tanto bando, muito bom, enquanto eu vou fazendo um som orgulhoso Isso pra mim é maravilhoso ver alguém realizar um sonho assim que maneiro Gabriel Medina que já virou até uma parceira Participou do bicho, do solitário surpreendeu E agora eu vou arrimando, matando susifícios Pra galera aqui na pista, pra quem gosta do mar Pra quem que fosse de carona hoje aqui Até eu vim pra cá, de carona com um casal Porque o carro não deu problema, com o pai que foi virou a caixar Quando eu abri a porta ali no hotel O cara olhando assim, cara, aquele é o avião E de repente, com o pai, não tô de graça A parada é certa, aqui a porta em cima é só sair fumaça O carro tinha queimado ali uma peça E de repente, oi, com o pai, tô com pressa Vou chamar um táxi, mas eu não sei se ele vem rodo Então como é que pode, com o pai, então me jogam Me jogam no carro, vizinhos, sei lá, os caras que estavam passando ali em português E aí, sentiam que a parada era séria Agora vim cabrindo, porque aqui no século pode dar bobeira Com um atraso, pode crer Então por isso eu vim correndo para ir por trás com você Com você, com você, com você, com você, com eu sei A garagem não tá curtindo, cheio aqui mais uma vez Contando a parada, o mediano não disse tudo Do outro lado, vi aquilo ali, parece um tubo A galera ali, sentada nas mesas Bota a nota acima, assim, ô, que beleza Aquele tubo ali é nota 10 Eu estou curtindo, como se estivesse aqui com uma caixa nos 10 Nós tô no palco, aqui em Tabaqué Então se liga aí, compadre, pode levar a frente Eu tô amada na improvisação O mundo de verdade aqui não tem mentira não A galera que levanta a mão O outro que levanta o livro Eu me sinto em casa, eu me sinto com meus amigos Todo mundo que tiver pedido coisa boa Então vem também, porque eu não estou aqui à toa Esse encontro tem que ser especial Fica na minha memória, porque o pai não lhe dá mal Vou pedir para você, seu talento é energia Seu nome não sempre criou, aqui na melodia No ritmo e torresia Me diz para vocês que parem comigo Na pão de um, dois, três Diz Ou, ou ou, ou ou, ou ou, ou ou Hum 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 Primeiro ano, chega a mais que tu também é Renador Tomei-lhe a base, seja lá o que for Pega o microfone e vem pra frente Porque eu sei que você tá brincando de tirar O pensador, vamos lá em tropechar A galera já botou, lá na praia eu chego devagar Aqui em SP eu vou chegar mais perto aqui de você A galera tá de parada e louvada Esse cara é enviando essa rapaziada Para isso estão presentes, estava aqui ontem também Então se liga ainda agora, vai ser mata-se A graveira animada, todo mundo empolgando Tipo o pulado e a flor de beijo Então grava aí essa parada, aberto o rec Pra que o ninguém agora vai fazer o rec É a companhia, agora vinha aqui em chão Pra um caminhão, pra mim, sua banda Eu tô vendo o cara ali com um vinil Outro pequeno rap pro Brasil O traçador, você é uma DJ Então se liga ainda, chega aí E eu sei que tô ficando bem Eu improviso, falou do Betina Falto pra caramba, eu não sei disso Mas tudo bem, tá tranquilo Agora a galera beija lá comigo Eu preto te vendo, vai Passa o rec Passa o bom, vim daí, pensa a dor Você não viu a carona porque tem uma fã Mas pode perguntar pra Tainá e pra Natan E essa parada é verdade, eu não respeito Pode ver batera no meu livro, meu filho de pensamento Sente reto, seja lá o que for Faço meu rap assim, sempre com muito amor Valeu do dia leirado, levantando a galera E agora eu vou chamar do nosso, parando aí o batera Bota aí a vida, café já tá bonita E se eu for cá, depois ninguém acredita Depois eu vou, porque você é que eu nem zinho Sou fita solitária e não tá mais sozinho Valeu, anjo no meia Separado aí, Rubinho, senhor Ud! Então antes de finalizar, vou pedir pra galera soltar a bora mais uma vez É assim, pode ser assim Uuuhu Uuhu 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 Ha 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 Obrigado.